Esse rapaz morena, ele tá cor de vermelho hoje Olha só Dá uma olhada aqui Aqui, senhora Não mostra o gosto dela não, tá? Vem rapazinha aqui, olha só Esse rapaz, olha o tanto de droga Olha o balanço, aqui tem duas Tem duas Olha o tanto de droga Olha o tanto de droga Olha só Olha só Tem mais, tem mais Balanço de precisão Mais droga Aqui Mais droga, já foi cortada pra venda Olha Olha o filme, ele está vendo Vamos ver agora aqui O que que tem aqui dentro Essa mochila Deixa eu tirar Olha o que que tem aqui dentro